Pequeno, tentou para a área, John Kennedy apertou, a marcação é rápido demais. Últimos 45 minutos de bola rolando, John Kennedy tocou para trás. John Arias, John Kennedy, dois na marcação, arrancou para dentro. Olha, parte da torcida do lado de fora, começa a queima de fogos. Johnny Gonzalez. Johnny Gonzalez, para sair para o jogo mais uma vez. Aí a chegada, cruzamento de Keno, Kennedy, pé esquerdo. Parte para cima, Keno, Kennedy, Roche, saiu a bola, passou. Para você, Kennedy, a condição legal, Roche saiu, tocou por cima e... 48 minutos, dificuldade para sair ali de trás. E aí o Fluminense, olha o Fluminense, John Kennedy, pintou, gol! Seve pelo meio, dá um tapa, se aproxima lá e tá lá! Para selar, para selar, a classificação, Kennedy driblou! Jogadores do Fluminense, você tá vendo aqui o Felipe Melo comemorando com o John Kennedy, chora bastante o Diniz, enquanto que do outro lado ali o jogador do Fluminense, o Guga, o John Kennedy não para de chorar. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma